Música Marissa, você vai competir no último dia dos Jogos, né? Você já está aqui treinando. Como é que é isso? Essa expectativa, dar um nervoso, um frio na barriga? Como é que é esse tempo todo até a sua competição? Na verdade, eu considero esse último dia de competição um dia muito especial, né? É muito significante correr justamente a maratona, que é a prova que encerra os Jogos Olímpicos, né? Eu acho que é, sem dúvida nenhuma, é uma dádiva aí que eu tenho que aproveitar. É uma oportunidade que nem todos os atletas têm. Você tem que controlar a ansiedade até lá? Ah, sempre tem, né? Toda e qualquer competição gera ansiedade, né? E principalmente Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos têm uma ansiedade maior ainda, mas eu tenho conseguido controlar isso em grandes eventos, né? Eu tenho participado de grandes provas, das grandes maratonas, e tenho conseguido aí controlar isso. Isso é muito importante para o desempenho do atleta. Música 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 Música